PELOS PODERES DE GRAZEGUN Apoio! GELTUKURU! Passe no cabelo e vai dar uma volta! Que ainda não saiu da lc PURPRODUATO, PURPRODUATO! O que é isso? Não? Eu não tinha inventado ele O que é isso? 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 Capaz. Tô homem! Tô homem! A gente tem que ir para casa. Golden Hammer? Agora sim. Se eu soubesse que ia ter outro Hammer, eu nem comprei. A gente tem que ir para casa. A gente tem que ir para casa. A gente tem que ir para casa. Onde é que? Não há história que a gente está pegando. Filha! Filha! Venha aqui filha! Não vai aí não filha! Não vai não filha! Salmo pelo povo! Ufaí! Teleporto 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 Seleporto Teleporto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?